Abertura Ordeira Criado Liberdade Liberdade Vai matar todos vocês e aranistas Traidores Criminosos Puta Miho, a diferença entre um Yaranista e um Fausto Yarense é difícil de ver, mas ela existe. Um Yaranista entende que a lealdade ao país é a chave da sobrevivência, não a justiça, não o amor, nem mesmo a família. Lealdade a uma visão que enxerga além deles mesmos. Come merda! Falsos Yarenses amam ser pares, são viciados nas perversões egoístas deles, caos, mentiras, como cães selvagens. Porém, cães podem ser domados, servir ao paraíso. E se o cão se recusar a ceder, tipo o Rúlio, como Clara Garcia, como a liberdade, então temos que abatê-lo. Papá, provou seu argumento. Mate o Rúlio agora. É um passo difícil no caminho do paraíso, Yau. Eu entendo. Mas quando você alcançar essa visão, eu prometo, não vai haver mais nenhum passo. Tô me indo, Leida. Certo. Então, curta o show. Certo. Ah! 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 O Rúlio fez contato. Prova de morte. Se juntou a sua querida amiga Lita no além. Eu cumpro minhas promessas, Dani. Você queria um barco, agora tem. É uma bela de uma porcaria. Vai te levar pra uma praia Yankee. Uma cheia de gordinhas peladas. Vocês vão me deixar ir embora mesmo? Puta, parece. Você podia ter amarelado há muito tempo. É muito corajosa. Não posso prometer a vitória, nem mesmo a sua sobrevivência. Posso garantir o seguinte. É a sortuda. Isso aí funciona? 50%. Nipinga. Aposto que essa merda vai afundar a metade do caminho. É a sortuda. É a sortuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.